E ae galera, hoje temos que ir pra mais um vídeo e agora continuar essa série de Prison Architect E bem galera, é o seguinte, tem muita gente falando que a série tá parada e coisas do tipo Eu não discordo, nem concordo muito pelo contrário Na verdade é tipo assim, obviamente galera que um jogo de gerenciamento tem horas que ele fica parado Tem, porque eu não posso ficar gastando dinheiro e tudo mais que nem louco, não dá Se bem que a segurança média, ela te permite ser mais ousada, porque você ganha mais dinheiro, de fato Segurança máxima você não ganha tanto dinheiro, certo? Teve gente falando que a parede de perímetro foi destruída, não foi não, cara, eu tava olhando aqui e não foi E enfim galera, teve gente falando também que dá para os prisioneiros fugirem aqui por baixo Na verdade eles podem até passar aqui pelas portas, sim, dá para passar aqui Só que aqui do outro lado, a única forma deles saírem da prisão é passando por essas portas E aqui tem guarda patrulhando a todo momento, então tipo assim, é quase impossível deles passarem Tanto é que eu deixei essas portas aqui abertas, não dá treta nenhuma E outra coisa, teve gente falando também que a loja tem que ser construída no pátio Que eu tenho que colocar um horário de pátio, para meio que forçar os prisioneiros a comprar E outra coisa, teve muita gente falando para eu fazer uma prisão, resetar essa prisão, vender ela E fazer uma prisão de segurança mista No caso seria uma prisão em que teria segurança mínima, segurança média e segurança máxima É complicado? Muito complicado, certo? Fazer esse tipo de prisão é um negócio bem difícil Você exige um espaço gigantesco, porque você tem que fazer basicamente tudo três vezes Não, na verdade, segurança mínima e segurança média podem até ficar juntos Ainda é aceitável, apesar de que não é ideal É aceitável, agora segurança máxima não Segurança máxima realmente tem que ser separado Então eu acho galera, que eu vou vender essa prisão E eu vou realmente resetar a série como se fosse uma série nova, entendeu? Eu vou realmente tentar construir uma prisão boa de segurança mista Porque tendo uma prisão de segurança mista, a gente vai ter tantas dificuldades de uma segurança máxima Porque obviamente a gente vai ter que segurar os caras de segurança máxima Como também a gente vai ter o lucro da segurança mínima e média Porque a galera de segurança mínima e média também vai produzir bastante coisa, entendeu? Então, isso é muito bacana, eu acho que dá para a gente fazer isso Uma coisa que eu acho que devia ter nesse jogo é o seguinte O jogo devia ter um sistema de intake, que no caso é esse negócio aqui de pegar prisioneiro É admissão Ele devia ter um sistema tipo assim Você coloca que sua prisão tem 250 vagas Se sua prisão abaixa 250 vagas Tipo assim, 10 prisioneiros morrem ou 10 prisioneiros saem da sua prisão por liberdade condicional Automaticamente o jogo já pega mais 10 prisioneiros, entendeu? Ele pega para preencher suas vagas restantes Porque você ficar manualmente arrumando um intake aqui é chato É muito chato, sinceramente Sempre acaba passando ou sobrando vaga na sua prisão Você não sabe bem ao certo o tanto que tem Aqui, esse tanto de vagas que eu tenho aqui não é real Porque tem a cela de holding cell aqui, né? Que se não me engano é 36 Apesar de que ainda dá para eu caber E também tem as celas de luxo aqui, né? Muito doida Que caiu um bocado de gente também A galera agora está... Aqui, eu estou vendo aqui que eu vou ter que desmontar aqui esse bookshelf Para eles colocarem essa parede aqui, né? A galera já está dormindo Aparentemente eu tenho vagas aqui, né? Eu tenho vagas aqui para prisioneiro Então eu vou pegar prisioneiro, certo? Realmente aqui só tem... Aqui tem dois caras aqui presos, né? É porque eles estão esperando solitária Por isso E eu vou dar revistar Eu estou com o tiro livre ativado Provavelmente, galera, eu não sei Mas eu acho que esse episódio aqui vai ser o último episódio Nessa prisão de segurança máxima, certo? E a próxima prisão eu vou tentar planejar ela Eu vou ver Talvez nem saia vídeo amanhã Dessa série Porque eu vou tentar fazer um negócio bacana, certo? Então demora, né? Enfim, não vai ficar perfeito Eu já sei disso Mas eu vou tentar fazer um negócio melhor Você vê que não tem como escapar muito disso, tá ligado? Geralmente, uma prisão boa É uma prisão que você tem celas Tipo, na verdade Eu acho que o bloco de cela mais ideal É esse aqui que eu fiz No bloco de cela aqui De luxo, né? Que é no caso um corredor cheio de cela E um chuveiro no final do corredor E depois Você tem uma cozinha E todos os cursos Logo perto ali das celas Então é basicamente como se fosse A cozinha, o pátio A sala onde fica a sala de aula Curso, oficina Essas coisas E em volta disso tudo Celas Blocos de cela Eu acho que é a maneira mais eficaz Sinceramente É... Porque aí fica tudo perto, tá ligado? Fica tudo muito perto Você pode perceber que tá tudo aqui no centro E as celas do lado, né? É basicamente isso Que eu acho que é a melhor opção Ahn... Apesar que tem como melhorar Por exemplo, a dispensa aqui Esse negócio aqui Dava pra me construir um pouquinho mais pra cá Talvez dava, né? Vou construir mais pro meio ali A clínica A clínica também A clínica talvez Talvez pudesse ser um pouquinho mais pra cá Mas se bem que ela não tá num lugar tão ruim, não Ela tá num lugar bom Porque ali pelo menos Ela fica longe de treta, tá ligado? Qualquer treta que tiver na... Na... Na prisão Ela tá bem longe Eles podem conseguir arma e tal Ahn... Aí, beleza Esvaziei minha prisão De todos os tipos De... De negócio Todos os tipos Todos Tem 97 prisioneiros esperando Pra ir pra... Pra... Solitária, cara Meu Deus É muito caro, velho Eu preciso de construir mais solitária Eu vou precisar de construir mais solitária Não é muito caro Afinal das contas Mas é um dinheirinho bom, viu? Ah, eu vou construir solitária Vou construir uma solitária aqui Mais um corredorzão aqui de solitária Essa aqui vai ser o canto das solitárias, cara O problema da solitária é as portas de solitária Nossa, as portas de solitária é muito, cara Isso aqui é foda É, não vou ter muito dinheiro também pra gastar Bem O bom é que a nossa prisão tá valendo 1 milhão e 80 mil, cara A gente vai ter muito dinheiro pra construir essa prisão nova Muito dinheiro Mas muito dinheiro Eu acho que quando eu começar essa prisão nova Eu vou começar ela primeiramente construindo A parte de segurança média e mínima Porque a parte de segurança máxima Eu vou querer construir do outro lado da estrada Sinceramente Eu quero construir, tipo assim Totalmente isolado É como se fosse duas prisões, sabe? A parte de segurança mínima e máxima E a parte de segurança mínima e média E a parte de segurança máxima Tipo, isolado Eita porra Tá vazando água aqui pra tudo quanto é canto, velho Eu vou ter que colocar na porta nesse ralo Essa bosta Vamos colocar, né? Tô observando aqui que tá vazando pra tudo quanto é canto Ou é, velho Ah, não Tem ralo ali, mas não tá Não tá funcionando muito bem, né? É, os outros aqui já tem ralo na porta Beleza Ó, nenhuma morte Mas também boa parte da galera Tá presa, né? Ainda tá algemado ou tá na... Tá na... Ó, olha Só eu falar de morte Quem que morreu? Talvez seja um dedo duro É dedo duro e a gente tá ali Então isso aí é uma morte cotineira, né? Isso já é uma morte cotineira Nossa, é muito caro, velho Porta de solitária é absurdamente caro E o pior é que a galera vai ter que ficar muito tempo aqui, né, velho Olha, admissão de detentos Ganhei 30 mil Maravilha Bom, que agora vai dar pra me terminar aqui As salitárias Beleza, vamos construir aqui Aqui, aqui, aqui Acabou Beleza, tá ótimo Agora é só fazer as subdivisões aqui, né? Aí, beleza É, agora a gente vai ter bastante solitária, viu? Não é pra nada não Mas a gente vai ter solitária pra caramba Agora Aí Beleza Agora eu tenho que construir também o... O pizinho aqui, né? Pra galera andar Senão aí fica complicado, né? Depois se eu quiser eu posso construir mais um bloco de solitária aqui Aqui, ó Do lado daqui Pode ser também O tiro livre continua ativado Os caras estão com sérias reclamações Provavelmente essas galera aí que tá com sérias reclamações Deve ser os que estão presos E algemados Com certeza Os presos ali esperando Eu vou ter que contratar mais guarda, velho Vou pegar uns 170 aqui Ó, maravilha Mais uma morte Calma Vocês viram que tem um prisioneiro saindo aqui? Olha, ele fugiu O cara fugiu, velho O cara fugiu, mano Ele ludibriou tudo, velho Não, mas eu sei porquê, pô Eu sei porquê que ele conseguiu fugir É porque esses guardas aqui, eles não tem taser Eles não tem taser Então, tipo, ele só na porrada E o cara ali, ele era rápido Filho da puta, mano Nossa, cara A primeira fuga da nossa prisão, velho E na cara de todo mundo, né, velho Passou na cara de todo mundo Não sei o que Caralho, mano Isso é louco Deixa eu ver aqui Nossa, ainda tem 86 Nossa, tem muito prisioneiro ainda, velho Algemado Depois que eu endureci as penalidades, mano Tem muito prisioneiro sendo algemado, velho Nossa, eu construí As solitárias aqui, elas ficaram bem maiores, velho Eu perdi a noção do tamanho ali Mas tá de boa Pode ser também No problem, sir Pronto Temos solitárias pra caralho agora Eu tô quase contratando mais guarda-armado Só que pra me contratar mais guarda-armado Eu vou fazer armários Fazer aqui mais uns quatro E vou contratar mais quatro guardas-armados Tá porra O cara levou tiro, mano Você viu? E é um lendário O cara é lendário, velho O cara leva e tira e não morre Você tem noção do bruto que o cara é Tão bruto que o leque é, né? Você é doido, mano Tá, a gente tem Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Guardas-armados Designados pra ficar fazendo ronda Então eu vou tentar colocar Na verdade Dois guardas aqui Porque essa ronda aqui Ela é maior, né? Uma ronda é maior Aonde mais eu coloco Guarda-armado Vou colocar um aqui no pátio Então Colocamos dez, né? Vou colocar um aqui também Onze Aqui tem dois Acho que eu vou fazer o seguinte Vou colocar dois aqui, ó Vou colocar dois aqui, beleza Pronto Coloquei guarda-armado até mandar parar, velho Eu quero muito guarda-armado mesmo É muito guarda-armado Guarda-armado é o esquema, velho E o tiro livre tá liberado Esse cara mexe, PSV Mexe, PSV Vai zoar, vai? Vai zoar Seus otários Agora a água não vai vazar, não Cara, até agora A pessoal não arrumou essa Eu coloquei pra fazer essa parede Eu tô sem dinheiro Pra construir uma parede Pô, que coisa bacana, cara Que coisa boa Não quero pegar nenhum prisioneiro ali Esse cara tá estudando Diga-se de passagem é o quê? Acho que é o... Acho que é o... É esse aqui, ó Qualificação geral Pelo menos os caras estão... A chance de sucesso é 100% A chance de sucesso é 50% Sempre representando 74% É, a galera tá estudando bem A minha estratégia de aumentar a concentração da galera pra curso Funcionou bem No caso é alimentar eles, né? Os horários de comer e tudo mais O regime nosso aqui Ele é bom Isso é verdade O regime nosso ele é muito bom Ele funciona muito bem É... No caso comer antes de trabalhar, né? Tem um tempo livre antes de trabalhar e tal Aí o galera já toma banho Tem tempo livre Come tudo antes de trabalhar E vai trabalhar com concentração boa Depois tem um tempo livre O problema é que eles estão trabalhando antes de comer no segundo turno, né? No segundo turno eles estão trabalhando antes de comer Mas... Eu coloquei isso Por causa das tretas que estavam tendo, né? Porque a galera ia trabalhar E eles ficavam com sono Aí dava treta Mas... Eu não vou colocar o horário de comer aqui Porque senão a galera vai ficar sem comida Porque não vai dar tempo de preparar comida pra todo mundo Mas depois eu vou tentar mudar ali Porque a gente já organizou, né? O momento de... Da hora de dormir, né? A gente botou tudo com o tempo livre Acho que já não tem mais por que deixar aquele jeito ali Deixa eu ver aqui como é que tá Nossa, velho O contrabando é fudido, né, mano? O contrabando é desgraçado, velho Não tem como, velho Os caras sempre dão um jeito Sempre dão um jeito Incrível Incrível Olha Olha aqui, mano O lendário tá aqui até agora O cara fica 14 horas trancado Que delícia Que trembão 52 detentos foram liberados Na nossa prisão Taxa de residência de 7% Bem baixa Por sinal Só os guarda-armado Patrulhando aqui Tudo com direito a tiro Mexe pra vocês verem, seus otários Vai tudo levar bala E eu não tô nem aí A galera tá trabalhando Ok É, tá vendo, galera, aí, ó A nossa prisão, cara Não tem muito o que fazer agora O que tem pra gente fazer? Bem, observar Observar Vamos dar uma olhada aqui nesse cara Sentenciado há 19 anos Por múltiplos crimes Incluindo roubo à mão armada, né E roubo à mão armada Duas vezes No total dá 38 anos de cadeia Que o cara pegou Puta que pariu Esse cara aí tá fugido O ponto de punição do cara tá 10 Reintegração tá 0 Ele não fez nenhum programa de reintegração Segurança 5 Hum Saúde 0 Ele deve ser novo aqui na prisão Com certeza Eita, porra Levou bala Tomem, seu trouxa É lendário também Lendário você tem que tratar na bala, velho Lendário você tem que tratar na bala E os caras não morrem, velho É incrível Esse cara não morre, velho Você é doido, mano Deixa eu ver se esse cara O pior é que Deixa eu ver como é que é esse lendário Sentenciado há 20 anos Por tentativa de homicídio Lendário Experiência Classificação Se bem que ele já tinha cumprido um monte Um monte de ano Ele já cumpriu 13 anos por tráfico 5 anos por tortura 4 anos por assalto Até agora 20 anos por tentativa de homicídio Nossa senhora Você é louco, mano Este detento semeia desordem A todos ao seu redor Quando ele causa problema Os outros detentos ficam Não sei o que Sentenciado há 12 anos Por múltiplos crimes Incluindo Assalto Assalto agravado Assalto agravado Assalto E perjúria Não sei o que que é Olha Alegado inocente Um monte de vez Como assim o cara Foi alegado inocente Foi alegado culpado O que ele está cumprindo Sentenciado há 25 anos Por múltiplos crimes Incluindo assassinato E menos lauter Eu não sei o que isso É um bagulho Muito doido, mano Nascido Olha John G.B. Sanders Com certeza esse cara aqui Deve ser algum easter egg Nascido na Na UK Na Inglaterra Ahn The Run for the Tax Invasion Repórter Nossa 55 milhões De evasão De imposto Ahn Carai Ele foi Encontrado com 65 toneladas De maconha 3 tigres E um E um time de voleibol Sequestrado Da Suécia WTF Ok então né As minhas solitárias Ainda estão cheias Tem cara na solitária Desde aquele Desde aquela época Da primeira revolta Do 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 último episódio Tem cara Até agora O que que eu precisava De comprar Que eu tinha dinheiro Ah tá Parede Vou colocar a parede aqui Cadê o bookshelf Só esperar Na linha Chegar Pra fazer A parede Aí Tá chegando Aí sim Olha se eu Colocar a prateleirinha Ali Já era Ó Vocês também Estão falando Bastante Pra me fazer Os chuveiros Na cela Eu até Estava falando No último episódio Mas vocês Voltaram a repetir No outro episódio Eu vou ver Galera Talvez eu faça Um teste Desses chuveiros Individuais Na próxima prisão Sinceramente Talvez eu faça Um teste Deles Porque É uma coisa Que eu nunca fiz Sinceramente Eu nunca fiz Eu não sei Como é que Vai funcionar Pode ser que funcione Eu acho que Provavelmente sim Vai ficar um pouquinho Mais caro Vai Mas eu acho Que até compensa E tipo assim Eu vou tentar Aplicar esse negócio Do chuveiro Principalmente na área De segurança máxima Lá Na nossa próxima prisão Ela não vai ser Tão grande A área de segurança máxima Quanto essa prisão Aqui né De segurança máxima Obviamente Porque eu vou ter Que dividir a prisão Em três níveis de segurança Porém É Eu vou aplicar Essa estratégia Na área de segurança máxima Porque Aí é menos confusão Menos confusão Agora Segurança média e mínima Elas podem usar Chufeiro mesmo Eu acho que Não tem muito problema Desde que a gente Dê uma segurança adequada Sem muito rolo Velho Depois que eu julguei Essa prisão de segurança máxima Eu nunca tinha feito Prisão exclusivamente De segurança máxima Essa é a minha primeira Acho que eu fui até bem Vou te falar bem a verdade Porque a gente ainda Tá sob controle da prisão Apesar de muita morte Mas a gente não perdeu Controle da prisão Hora nenhuma Hora nenhuma eu falei Fudeu Vamos ter que chamar Guarda nacional Não A gente ainda Obteve controle Mesmo nessa revolta E O que acontece É o seguinte É Depois que eu julguei Essa prisão de segurança máxima Agora eu tô com a mentalidade Muito mais Foda Em cima de segurança Obviamente Porque Cara É foda Os caras São filho da puta E eu vou dar Eu vou dar Revistar aqui de novo Vou revistar todo mundo de novo Vou tirar todos os tipos de arma Tudo que tiver Agora diminuiu a quantidade de prisioneiros Em solitária Mas agora vai aumentar de novo Porque provavelmente Eles vão Encontrar um monte De droga E arma Na cela dos caras E Obviamente Que Eles vão levar esses caras Pro pau Como sempre Mas galera Eu acho que eu vou encerrar Esse vídeo por aqui Então Eu vou salvar essa prisão Ela vai ficar salva Só que eu acho que eu vou vender ela E começar uma outra Sinceramente De segurança mista Vou tentar construir Primeiramente Uma aula de segurança média e mínima Porque aí Pelo menos a gente garante o dinheiro Porque Os prisioneiros de segurança média Média E mínima Dá muita grana Então eu vou tentar mesmo Investir neles Pra conseguir grana E depois eu vou comprar um terreno Novo No caso do outro lado da estrada Que eu quero fazer E construir como se fosse Uma nova prisão mesmo Tá ligado Construir uma nova prisão De segurança máxima É Vai ficar Vai dar trabalho Vai dar muito trabalho Mas vai ficar muito bacana Se der certo Pra fazer do jeito Que eu tô imaginando É A gente tem muito dinheiro Pra fazer isso né Sem contar esses um milhão aqui Obviamente eu vou esperar Tirar essas penalidades Mas Temos um milhão e cem Um milhão e cem De grana Pra gente Pra gente Usar né Então É muita grana E sem contar Os dinheiros de verba Que a gente vai ter também Que É muita coisa Mas Então é isso aí galera Foi isso aí Se vocês gostaram Por favor Não esqueça de deixar seu like Adicionar os seus favoritos Resistiramente Curtir e compartilhar esse vídeo Na página do Facebook Do canal Que tá aí na descrição Dicas construtivas E sugestões Deixem nos comentários Que isso é muito importante E é isso aí galera Muito obrigado a todo mundo Nos vemos na próxima prisão E Até mais Fui Tchau Tchau Tchau